Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal. Nós temos aqui hoje mais um bolinho. Temos aqui um bolinho, que é um bolinho de amêndoa com doce de ovos. Vejam só que bom aspecto que ficou esse nosso bolo. Fofíssimo. Vejam como ele está fofo. Vejam só como ficou o nosso bolo. Vejam só que bom aspecto que ele tem. Vejam como está muito fofinho e está simplesmente maravilhoso. É um bolo muito simples e muito prático de se fazer. Sem mais demoras, vamos passar aos ingredientes desta nossa receita. Vamos começar então com os ingredientes deste nosso bolinho com cobertura de doce de ovos. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho aqui seis ovos, nós temos aqui 200 gramas de açúcar, uma colher de sobremesa de fermento, eu tenho aqui 90 gramas de amêndoa, de miolo de amêndoa, e nós temos aqui 150 gramas de farinha. Vamos passar já para a nossa batadeira. Temos aqui a nossa batadeira. Vamos colocar os ovos e o açúcar e vamos bater tudo muito bem, até formarmos um creme bastante fofo. Tenho aqui a minha forma, está forrada com papel vegetal. A minha forma é de 22 centímetros. Vamos colocar a nossa massa na forma. Temos aqui a nossa forminha pronta. Vamos levar ao forno. O forno tem que estar pré-aquecido, 180 graus e vamos tê-lo no forno durante 25 minutos. Vamos começar então a fazer o nosso doce de ovos. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho aqui seis gemas, eu tenho aqui 100 ml de água, uma colher de sopa de farinha e tenho aqui 200 gramas de açúcar e vou colocar também umas gotinhas de aroma de baunilha. O primeiro passo é colocar num tachinho a água e o açúcar. Enquanto temos a água e o açúcar no lume, vamos mexer as gemas. Vamos acrescentar um extrato de baunilha, só uma gotinha ou duas. E vamos acrescentar a colher da farinha. E vamos mexer bem esta nossa misturinha. Sem fazer tanta sujeira como eu estou a fazer neste momento. E vamos passar ao nosso fogão onde a nossa água já começou a ferver. Como vocês podem observar, a nossa água já está a ferver. O que é que eu vou fazer? Vou colocar um pouquinho da nossa água na nossa mistura. Que é para temperar as nossas gemas. Feito isso, fogo no mínimo. Vamos mexer até engruçar. Está muito rápido. Por causa da farinha, começa a engruçar num instantinho. Vocês têm que mexer sempre. Reparem, quando ele quiser começar a agarrar no fundo, está na hora de desligar. Quando ele começar assim a agarrar no fundo, que vocês notam que já tem que ele começa a agarrar um bocadinho, está na hora de desligar. Desliguem o fogo e continuem a mexer mais um bocadinho. Porque como sabem, o tachinho ainda está quente. E demora sempre um bocadinho a arrefecer. Prontinho. Agora é só esperar arrefecer e vamos passar ao nosso bolo. Muito bem. Já tenho aqui o meu bolinho desenformado, como vocês podem observar. Eu já tenho aqui o meu doce de ovos também já arrefecer. Vamos colocar por cima. Assim. Podemos ser generosos com a ajuda de uma faquinha. Vamos deixar assim escorrer também nas laterais. E agora, para arrematar, vamos pegar um bocadinho da amêndoa. E vamos colocar assim no cantinho. Vejam que bom aspecto que tem este nosso bolo. Como vocês podem perceber, é um bolo simples, fácil e com esta da curação. Fica simplesmente excelente. Vejam só que bom aspecto que ficou este nosso bolinho. E pronto. Se vocês chegaram até aqui, neste vídeo, deixem ficar o vosso like, deixem ficar o vosso comentário. Se vocês não forem inscritos, se inscrevam no canal. Um bem-haja a todos e boas receitas. E aí E aí Obrigado.